Sei lá, tudo o que o demônio nos oferece, não é outra coisa, senão uma prova concreta de falta de amor próprio. Tudo aquilo que é diabólico, isso vem do grego, não pense na figura horrorosa, não, não. Diabolos é uma realidade humana que está entre nós. Diabolos é tudo aquilo que quebra a harmonia, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que divide, que dificulta o encontro, está cheio de coisas diabólicas. Às vezes eu sou diabólico sem perceber que estou sendo, numa fofoca que faço, semeando uma intriga entre você e uma pessoa que eu sei que ama você, puxando o tapete do outro. Sou diabólico sem perceber, ou às vezes intencionalmente. Quando nós temos amor próprio, primeira coisa, não aceito o que é diabólico dentro de mim. A ciência já comprovou, ódio não faz bem a ninguém. Você nunca viu uma pessoa ficar melhor porque ela odeia. A ciência já comprovou, as pessoas que perdoam, vivem melhor. Ah, mas você não sabe o que ele fez comigo. O pior não é o que ele fez com você. É o que você faz com você, com aquilo que ele fez com você. Porque às vezes o outro não está nem lembrando mais do que ele falou para você. E você fica eternamente guardando aquilo. Eu me lembro uma vez, atendi um casalzinho de velhos, um camarim, lá no Nordeste. Uma senhorinha toda maquiada. Eu tinha uma sensação que o diâmetro da cabeça dela era dois metros e meio. Só de cabelo. Toda empinadinha. E o velhotinho dela, né? Toda amarradinha de arame, belezinha. E ela já entrou com aquela voz de mago. Porque tem gente magoada que a mágoa fica na voz. Não foi? Eu falei, que belezinha vocês. Não! Meu marido, mano, me traiu há mais de 50 anos. Aí eu olhei para ele, ele praticamente sem defesa, só fez assim. Eu pedi isso. Fazer o quê? Me trair mesmo. E aí, ela continuou e falou assim. E a minha dificuldade é perdoar. No melhor, eu falei assim. E aí eu falei, mas qual é a dificuldade da senhora? Só precisa perdoar. Não! A minha dificuldade não é perdoar. Perdoar é outro é perdoador. Mas eu me esqueço. E eu falei para ela. A senhora já imaginou? Se a senhora resolvesse dormir durante 50 anos com uma cabeça seca de boi, aquele chifre espetando a senhora toda hora, foi justamente o que a senhora escolheu fazer. Se a gente não esquece, depois que perdoa, se toda hora a gente arranca a casquinha da ferida, não houve perdão. Perdão é uma matemática que você faz. Aquilo que essa pessoa faz para mim de bom, é infinitamente superior aos erros que ao longo da vida ela cometeu. Então, por favor, guarda essa pessoa do seu lado. Você não vai perder uma pessoa assim. Não pode. Perdão é um entendimento que você tem de que não vale perder aquela pessoa por causa de um erro que ela cometeu. Então, se perdoa, tem que fazer de tudo para esquecer. A gente esquece tanta coisa. Por que a gente não esquece o que é ruim na vida? Tem gente que viveu momentos maravilhosos e não lembra mais deles. Por que nós guardamos? Nós não temos respeito por nós. É falta de amor próprio guardar mágoa. Uma coisa é você guardar o aprendizado. Inclusive, com a opção de escolher não querer mais aquela pessoa na sua vida. Isso também é cristão. Você não é obrigado a conviver com quem te faz mal. Até dentro de casa, às vezes, a gente precisa colocar um limite. Olha, eu te amo, mas não te quero muito perto. Para o nosso bem. Não é verdade? Isso é filosófico. As regras da simpatia e da antipatia, a filosofia explica. Martin Buber, um grande filósofo, ele entendeu bem o que significa simpatia. Ele fala que toda vez que duas pessoas se encontram, nasce naturalmente uma terceira. É por ela que nós nos apaixonamos ou é ela que nós rejeitamos? Se você tem cinco filhos, você gera cinco pessoas diferentes com seus filhos. Por isso que com alguns é mais fácil. Amigos, é isso. Com o que a gente gruda na vida? Porque eu me apaixono pela terceira pessoa que eu formo quando eu estou com você. Aí eu quero casar, aí eu quero ser irmão, eu quero ser tudo. Porque aquela terceira pessoa que a gente faz é completamente diferente das outras que eu gero por mundo afora. As pessoas definitivas na nossa vida são aquelas cuja terceira pessoa nós geramos com elas é saudável. E nos faz bem. Isso é um mapa. Amor próprio interfere em todas as nossas escolhas. Inclusive, quem você quer na sua vida. Os casamentos por conveniência é uma das coisas mais absurdas que um ser humano pode fazer para si mesmo. Ah, mas ele me dá uma vida tão boa. Pois é. Mas que custo caro ter essa vida boa? Porque nada pode ser pior do que você escolher ficar ao lado de uma pessoa só porque ela te dá uma vida boa. Vida boa é quando você olha para o outro que está diante de você e pensa. O meu sangue corre nas veias desta pessoa. É igual quando você tem um filho. Se você quiser escutar qual é o barulho da felicidade. Felicidade tem barulho, você sabia? O dia que você quiser escutar o barulho da felicidade. Escute o batimento da pessoa. O batimento cardíaco da pessoa que você ama. Escute o coraçãozinho do seu filho batendo. Aquilo ali é o som da felicidade. Aí você descobre o que realmente é riqueza nessa terra. A gente precisa voltar a acreditar nisso. Você precisa voltar a acreditar que Deus ama você quando você tem amor e respeito por você. Aí depois você sai de si e vai oferecendo isso aos outros. Deus ama você exatamente como você é. Ele não muda de ideia. Ele não ama menos, não ama mais porque você fez isso, fez aquilo. Isso não modifica o que Ele sente por você. Modifica como você sente-se diante dEle. Deus é inalterável. Deus não é um velho mal-humorado cujo amor fica dependendo do que a gente faz ou deixa de fazer. Se alguma coisa repercute, é dentro de nós que a gente se sente incoerente. É igual quando você mente para alguém. Você sabe que está mentindo. O maior enganado não é o outro. É você. Por isso, quando você se ama, você está dando provas concretas de que você acredita em Deus. e que Ele protege você aí, na experiência de ser amado. Na experiência de ter um profundo respeito por você. E, às vezes, a gente perde o respeito por nós e a gente deixa de se amar por causa dos erros que a gente cometeu. Por isso que a gente precisa dos que nos amam para nos lembrar. Dizem que tem uma tribo indígena que, quando um dos membros comete um crime, todos eles se juntam, colocam aquela pessoa no meio, mas não é para apedrejar. É para cantar a música que lembra quem ela é. Porque, quando nasce uma criança naquela tribo, é composta uma música especialmente para aquela pessoa saber quem ela é. Então, quando se comete um erro, a gente faz um círculo, coloca a pessoa que cometeu o erro no meio e, sorrindo, cantamos a música para ela. A gente precisa dos que nos lembram quem nós somos. Portanto, dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí agora. Diga assim, sua cara não ajuda. Diga, diga para mim. Sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Abre mares Para que possas Atravessar E se preciso fosse A vida por ti A vida por ti Tá bonito, Vitor? Solta a sua voz Deus só não é capaz De deixar de te amar De deixar de te amar